Se tu quisesses ser minha Minha não, dos meus desejos Se tu quisesses ser minha Minha não, dos meus desejos Salve-te a vida inteirinha Salve-te a vida inteirinha Num ramalhete de beijo Salve-te a vida inteirinha Num ramalhete de beijo Que seria minha amada Ser um pobre, não ter paz Preferia a minha amada Ser um pobre, não ter paz Antes morrer sem ter nada Antes morrer sem ter nada Mas sem beijar-te isso não Antes morrer sem ter nada Mas sem beijar-te isso não Mas sem beijar-te a vida inteirinha